Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valdares do Clube do Português e hoje vou falar sobre a diferença entre percentagem e porcentagem. O que diferencia as duas palavras é a origem. Percentagem vem de percento, do latim. Já porcentagem é um abrasileiramento da palavra, que vem do porcento. É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.